Dia 7 de julho, dia mundial do chocolate. A origem da comemoração não é conhecida, mas acredita-se que a data marque a chegada do chocolate na Europa por volta do século XV. O chocolate, que na antiguidade era exclusividade das civilizações maias e aztecas, ganhou o mundo e hoje é um dos alimentos mais apreciados. É difícil achar quem não gosta de chocolate, não é verdade? Esse doce que conquistou o mundo inteiro e é uma verdadeira paixão para muitas pessoas. E rendeu até uma data comemorativa. Neste dia 7 de julho é o dia mundial do chocolate. E você, gosta? Adoro, adoro. Inclusive eu vim hoje comprar o chocolate para minha filha, que ela é fanática, principalmente no branco, com algumas coisinhas no meio. Mas é muito bom e gratificante também, né? Vaniele Barbosa é gerente de uma franquia de chocolate em Canã e fala da satisfação em poder trabalhar com este produto tão querido por todo o mundo. Alegria, satisfação, prazer. É isso que define a sensação de estar no meio de muito chocolate. E é a sensação também que a gente tem de quando a gente pode transmitir isso para uma pessoa que vem até a nossa loja buscar uma forma de presentear alguém, de agradecer alguém e de se satisfazer, né? É uma sensação de gratidão e de prazer. Na verdade é algo muito indefinido, porque é um misto de sentimentos. É muito prazeroso. Os brasileiros comem em média 2,5 kg de chocolate por ano, o que faz com que o país esteja entre os maiores mercados consumidores no mundo deste produto. Chocolate é um tipo de produto que está sempre presente na vida, não só do brasileiro, na vida do mundo, né? Então, assim, é pra serve, pra presentear, serve pra gente estar no dia a dia fazendo um lanche, né? Então, assim, tem a Páscoa, tem o Dia dos Namorados. Então, assim, não é só o Dia Mundial de Chocolate que a gente tem um chocolate na nossa vida. Todos os dias ele está presente. Quando você consome um chocolate que você gosta, você consome um chocolate que você está precisando, a sensação é fantástica. E aí, voltando pro lado da saúde também, o chocolate faz muito bem pro coração. Tem antioxidantes, então ajuda muito. Eli trabalha já no ramo há seis anos e ressalta a importância desta data. É muito gratificante ver as pessoas que estão sempre comprando, estão sempre presenteando. Igual eu já disse, não só nas datas comemorativas, mas no dia a dia. Então, assim, é bastante gratificante a gente estar trabalhando com chocolate e satisfazendo a vida dos clientes. E podendo observar, é possível encontrar vários tipos de chocolate, bombons, barras, pastilhas e muito mais são as diversas opções que agradam os diversos paladares. E não para por aí. Além de ser bastante consumido pelas pessoas, ele ainda traz muitos benefícios à saúde. Alivia o estresse, combate a ansiedade, ajuda o raciocínio, melhora o humor, também fornece energia ao organismo e combate a hipertensão e depressão. E, como você diz, a dieta a gente deixa pra depois. É bom comer um chocolate, né? Vem! Vem!